Olá, beleza? Mais uma vez, frente a frente com você nesse vídeo e quem fala é Isaías do canal dos desenhistas Isaías e Ciaga. O tema do vídeo hoje eu vou falar sobre alguns tipos de desenhista, alguns desenhistas. O primeiro é aquele desenhista que desenha por esporte, desenha por lazer, desenha por diversão, desenha na hora que ele bem quer desenhar. E tem aquele desenhista que desenha, vamos dizer assim, para ganhar o dinheiro, mas não serve 100% de desenho. Ele cobra lá de vez em quando para um amigo, um parente, uma pessoa lá no colégio, aquele cara que ele não serve de desenho, ele desenha de vez em quando, de vez em quando ele cobra, ou melhor, é isso, de vez em quando ele cobra para desenhar. Aí ele não vive de desenho. E tem aquele cara, um eu na vida, esse aqui, que vive 100% de desenhos. Beleza? E eu vou falar um pouquinho para você sobre o que é viver de desenho. Meu amigo, eu não estou falando assim, trabalhar ali nas casas Bahia, ou na Americana e tal, e depois cobrar para um desenho, não, eu estou falando 100%, tá? Você depender aí, se você mora em aluguel, depender de pagar aluguel, depender de pagar água, pagar luz, se você é responsável pela família. Se você bebe 100% de desenho, deixa aí nos comentários aí, para a gente estar conhecendo, está batendo um papo aí, beleza? Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Olha só, porque tem um detalhe, sabe? Tem um detalhe. Inclusive, eu fiz até um vídeo aí, que esse vídeo causou até polêmica, pessoal, um vídeo aí que muitos desenhistas aí não entenderam a minha visão, a minha opinião a respeito de desenhos. Eu falei até sobre desenhos hiperrealistas, desenhos com excesso, excesso de realismo, e eu falei um pouco, tá? Sobre a minha experiência aí nos 15 anos aí de desenhos, mais de 15 anos aí de desenhos que vivo, né? 100% de desenho, tá? Aí uma galera comentou, ah, porque você não sei o que e tal, blá blá blá. É, eu garanto que, eu acredito que a maioria dessa galera que comentou aí, não vejo de desenho, tá? Desenha ali para o esporte, desenha ali para quem gosta e tal, mas aquele que vejo de desenho no meio, que está na raça, que tem 10, 15 anos de desenho, ele entendeu o vídeo, tá bom? O vídeo é esse aqui, ó. Era para ele aparecer aqui, nessa janela aqui. Mas como o editor aqui é fraco, tá? Eu vou deixar para o final. Aquele cara que cobra de vez em quando é o seguinte, alguém encomenda um desenho para ele fazer e ele não importa se ele vai entregar amanhã, se ele vai entregar depois, se ele vai entregar o mês que vem, o ano que vem. Eu encontrei pessoas na rua falando assim, ah, eu mandei o meu amigo desenhar, já tem mais de ano. Até hoje não entregou, por quê? Porque o cara não tem compromisso, ele não deve desenhar, tá bom? Ah, ele tem todo o tempo de ficar ali desenhando, aí ele pode fazer a textura da pele. Ah, eu fui falar, olha só. Eu comentei sobre esse assunto de excesso de detalhes nos desenhos e eu mexi com o ego, vamos dizer assim, a vaidade de todo desenhista, que era a maioria. Pelo menos eu era assim. E para mim o desenho, ele só era desenhaço se ele tivesse lá todos os detalhes, né? Até a textura da pele, igual agora é moda, a textura da pele. Eu fui comentar num vídeo, o cara falou, ah, porque você não sabe fazer. Pelo contrário, eu fazia, tá? Depois eu vou estar explicando por que que eu diminuí o excesso de realismo na foto, tá? Aí quando você tiver aí seus 15 anos aí vivendo 100% de desenho, aí você volta nesse vídeo e você vai entender o que eu vou estar explicando nesse instante. Quando eu comecei no trabalho de desenho, eu comecei a desenhar, eu ficava, cara, eu ficava uma semana fazendo um desenho. Tinha vez de ficar até um mês, entregar um retrato. Aí eu peguei, sabe o que eu fiz? Comecei a abreviar, tá? Um desenho que eu gastava uma semana e diminuí. Então de uma semana eu diminuí ele para dois dias de trabalho. Aí comecei a apresentar para o pessoal, para os clientes. Os clientes tinham a mesma reação. Mesma reação. Por quê? Que eu até explico no outro vídeo. Essa visão, cara, é a visão dos desenhistas, a visão dos artistas, do cara que entende de desenho. Ele vai ver um desenho com bólos, com detalhes de pelinho que eu vejo os caras fazendo. Cara, eu mesmo quando eu vejo, eu pago o pau para os caras. Porque eu sei tanto que dá trabalho. Tá bom? Mas, eu particularmente, se você está vivendo há muito tempo de desenho, fazendo hiperrealismo, fazendo essa quantidade de detalhes, parabéns para você. Mas eu particularmente vi que não compensava. Não compensava. Principalmente eu que sou obrigado. Eu sou obrigado, cara. O cara que vive de desenho, ele é obrigado a fazer um desenho todo dia. Todo dia. No dia. E olha só. E não é só você desenhar, não. Você tem que correr atrás, meu amigo. Divulgar aqui no YouTube. Divulgar no Facebook. Divulgar na rua. Você tem que sair para a rua. O cara que vive 100% de desenho, é assim. Todo dia é obrigado a ele fazer um desenho. E isso, cara, isso encarrega você de preocupação, de estresse. Você estressa. Às vezes você vai dar um quadro para o cliente, o cliente não aprova. Você tem que voltar para trás, não desmontar, tirar vidro e refazer novo. E às vezes você faz um desenho para o cliente. O cliente, às vezes a mulher larga o marido e se separa. E aquela coisa, cara, é tanta coisa. Eu vou até fazer um vídeo sobre essas histórias que acontecem aí. Às vezes quando você vai entregar um quadro e as pessoas não querem saber. O que foi você que fez? Não tem nada a ver com a sua separação, não. Mas eu não posso ficar com um quadro para falar. E junto a outros problemas. Tem pessoas que uma acontece em todo o mercado. Pessoas que compram e não pagam. É muita coisa. Aí foi juntando tudo isso. E isso compromete no resultado de um desenho. Não tem jeito. Aí o que foi que eu fiz? Eu escalei. Escalei. Falei, ó. Ao invés de eu gastar aí uma semana, um meio desenho. Cara, eu vou fazer em quatro horas. Um desenho aí na faixa de 300 a 500 reais. Quatro horas de relógio. Aí você me fala, ó. Se você quer ganhar 300 com a banha em quatro horas. Você tem que ir no centro de São Paulo. Fazer moldura. Você tem que marcar com o cliente em um lugar. Para você entregar. E às vezes você vai ao cliente e não está. Às vezes o cliente marca um horário e ele não pode ir. Vai em outro. E vai juntando tudo isso quando você vai levar a lei. E tudo isso em conta, em consideração. Os 300 aí não é nada. É só simplesmente ali, né. Mais do que justo um valor. Eu escalei um tempo. Os meus desenhos. Que é muito difícil fazer isso. Principalmente para quem está iniciando. Iniciando aí. É difícil você fazer isso. Porque o desenhista sempre quer melhorar. Ele sempre quer que isso é bom. Você sempre procurar a perfeição. Ele nunca se conforma. Ele nunca se conforma ali com... Ele nunca se conforma com o... Com o desenho. Ele acha que sempre precisa melhorar. Isso aí é uma coisa que você vai... Com o tempo aí você vai começando a acreditar no resultado do seu desenho. Você precisa acreditar que o seu desenho está legal. Está bom. Procurar. Aprofundar. A imperfeição. Nunca. Não é nunca. Eu consigo dizer que nunca é demais. Mas eu, particularmente, não consigo ninguém fazer isso. Escalei um tempo trabalhado nos meus desenhos. Escalei um nível. Um nível. Tá? De... Nível de realismo. Um nível de... De... Acabamento. Escalei. Escalei o meu desenho até... Vá até esse ponto. Tá? E... Fiz pesquisa, é claro. Divulguei. O meu trabalho e tal. E... 90... Vou botar aqui. 98% dos meus clientes. Né? Aprovar. Então... Tá bom demais. Por quê? Porque quando você chega a um certo, meu amigo, nível na... Na arte. Tá? Esse aqui é um papo aqui. Vai demorar um pouco esse vídeo, tá? Esse vídeo aqui é mais um bate-papo. Mais uma conversa. Um diálogo. Quando você chega a um certo nível no... A arte. Tá? Ela vai... Ela é importante na sua vida. Ela é uma maravilha e tal. Mas chega a parte do... Dinheiro. Tá? A arte é linda, maravilhosa e tal, tal. As pessoas, né? Elogia, tal, tal, tal. Mas é... Você precisa de dinheiro. Você precisa ganhar pra quê? Precisa compensar o seu trabalho. Tá? Então... Começa a ficar de... Em segundo plano. Né? Ela começa a ser tão interessante. Só elogios. Só... Tá? Né? Se você viver de desenhos, vai chegar a um ponto. Quando você... Né? A certo tempo de tanto estresse e tanta coisa. Você passa a... A enxergar de uma forma diferente. Né? Por isso que... Pra mim hoje não compensa ficar aí 3, 4 dias em um desenho. Só pra mim chegar e expor ele e... Né? Ser aplaudido. Não compensa. Por quê? Porque aí vai exigir de mim muito. Tá? De mim muito. E às vezes o valor que eu vou obrar não vai ser o suficiente pra mim poder... Tá? E aí às vezes nem tanto por um valor. É pelo... O estresse em si mesmo que causa a você ficar muitas horas aí em um desenho. A não ser que você tenha outra fonte de renda. Você é um cara que não depende só do desenho. Aí tudo bem. Aí você pode... Né? Você pode cobrar aí valor X. Pode cobrar aí um valor bem alto. Tá? Mas eu creio que não é o seu caso. Porque pra você cobrar um valor alto... Você precisa ter um público. Né? E você precisa ser o cara. Que eu conheço trabalhos aí. É extraordinário. É artista bom mesmo. Mas não sai das gavetas. Não sai dos portfólios. Não sai... Não sai do... Do... Do caderno. Né? Não sai da... É... Por quê? Porque ele não tem... Não tem... Ele não se autodivulgou. Porque o segredo de você é chegar a um valor X no seu desenho. Você precisa se auto... Se autopropagar. Se divulgar. Tá? Mas aí eu falei. É tema pra outro vídeo. O vídeo aqui não é sobre preço. Vou levantar preço no desenho. É sobre a diferença. Tá? Entre você viver de desenhos e você desenhar por nazi e por esporte. Tá? Aí... Às vezes antes de você chegar a um vídeo de alguém. A um desenho de alguém. É fazer uma crítica. Você precisa ver. Essas... Analisar esses detalhes. Tá bom? Porque às vezes um cara não faz um desenho com tanto detalhe. Às vezes não é porque ele não sabe fazer. Ou é porque ele não aprendeu técnicas. Não é porque não. Às vezes é por causa que ele mesmo escalou ali. Pra poder... Quando ele divulgar. Alguém queria um desenho. E não falar assim... Nossa... A amostra que você mostrou pra mim tinha um acabamento. E agora essa que você me entregou é totalmente diferente. Tá? Então você divulgou um desenho. Você tem que divulgar um desenho que você... É... Um mostruário. Vamos dizer assim... Um mostruário. Que dê, né? Pra você... É... Fazer pro seu cliente com o mesmo acabamento. Tá? Por isso que eu divulgo. Não divulgo desenhos com muitos detalhes. Tá? Por isso. Porque depois eu vou ter que cumprir com aquela propaganda que eu tô fazendo ali. Então essa é uma das diferenças aí de você viver de desenhos. É... E você desenhar, né? Por esporte. Vamos dizer assim. Ou cobrar de vez em quando. Viver de desenhos. Viver de desenhos realmente só quem bebe, sabe? Tanto que é difícil. E eu tô falando aqui não é de desenhos cartunhos. Não é de desenhos pra revista. Não é de desenhos pra animado, né? Pra... Pra esse tipo de gráfica. Não. Eu tô falando pra quem bebe de retrato. Pra quem bebe de realismo. Tá? Eu não sei se você vai concordar comigo. A maioria. Tá? E desses desenhos que se aprofundam muito em detalhes. A maioria, pelo menos que eu conheço. Tá? Eles vendem um curso. E é claro que precisa realmente mesmo mostrar pro aluno. Pra aquela pessoa que tá ali chegando. Até aquele material. Precisa mostrar pra aquela pessoa. É... Até onde ele pode chegar. Tá? É... Até onde você pode... De repente o cara desenha ali. De repente o cara é um desenhista ali. Meia boca. Vamos dizer assim, né? Aí ele vê aí um desenho bem detalhado. Bem... Bem feito, né? Aí ele estimula aí. Ele fala... Incentiva aí. Ele inspira ele. Além de dizer assim, nossa, realmente é possível, né? Então essa... Pra você que bebe de curso, eu aconselho mesmo você ficar aí. Um mês de um desenho. Tem os desenhos do... Os desenhos do Char lá mesmo. Eles mesmo falam. Ele deixa lá bem claro. Trinta, quarenta horas. Né? Trabalhada. Então, você que bebe de curso, né? Se sua visão é da curso, é importante você ir aprofundar e mostrar pras pessoas aí que vão aderir aí o curso e que eles são capazes de chegar. Que é possível chegar aí até certo ponto em um desenho realista, tá? A gente fala essa palavra realismo, né? Mas vai depender da visão. Quando você fala realismo, de repente um desenho que eu mostro pra você, de repente pra você não é um hiperrealismo, né? Chegou um rapazinho, comentou em um dos meus vídeos e disse assim, no Brasil, olha só o que esse cara falou, eu achei muita coragem na parte dele. Falou assim, no Brasil, na minha opinião, não tem ninguém que faz hiperrealismo. Falei, olha meu. Beleza, é cada um com sua visão, né? Mas, pelo menos os desenhos que eu vejo aí, nem a máquina, nem a máquina, vamos dizer assim, a melhor câmera, vamos dizer assim, uma Full HD, vamos dizer logo uma 4K, não faz mais detalhes, vamos dizer assim, igual eu vejo aí, pelo menos em preto e branco. E eu vejo esses caras fazendo aí. Então, eu acho uma visão, acho uma opinião até meia, 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 vamos dizer assim, precipitada. Tem cara bom sim, então essa é a minha opinião aqui, o vídeo ficou grande, se você não gosta de vídeo grande, você vai me desculpar, você vai ter que me tolerar, tá? Mas, se você gostou, dá um like, se inscreve no canal. Então, valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.